Ah, é bom ter amigos, né? É bom levar a vida numa boa também, né? Isso aí. Vamos. Banderola tá aqui. E agora? O que que é isso? Também conheci um grande amigo que até dei um presente pro Dave, o meu aluno. Ah, o Dave. Vamos. E agora? Me voy a Joyce, vou ver o solo vídeo. Gracias. Então tá, vai ver sozinho o vídeo. Ah, entendi. Ele estuda na sala e trabalha comigo nas aulas de artes. Ah, tá bom. Vamos. Dave, hein? Opa! Ah, não acredito. Que medo. Ai, queimou mesmo. Mas que coisa mais séria. Ah, tô aqui no laboratório. Eu passei e consegui o que era pra fazer. E agora na nave espacial aqui que a gente entra. Não vai ainda. Não vai ainda. Estamos trabalhando sobre as danças da capoeira. Ah, balé, né? A dança da capoeira. O famoso balé. Balé brasileiro. Ai, meu Deus. Como que eu saio agora? Beleza. Aqui na portinhola deve ter alguma coisa. Não. Ih, ali, acolá. Que medo. Tá, a banderola tá ali. Mas onde eu me queimo agora aqui? José Ruano. Vou adicionar o José Ruano de novo. Mas e agora? Eu acho que errou aqui. Como que eu faço agora pra... É uma prisão aqui. Não tem jeito de passar. Que medo. Vamos subir. Vou ter que seguir a minha carreira musical de banda e da gravadora. Abraço. Tchau. Valeu. Valeu. Tudo sucesso. Tudo é bom. Até a próxima. Vou adicionar aqui o amigo. Ah, agora tá ruim de adicionar. Olha, tá ruim de adicionar porque tá bugado os amigos aqui. Eu já te adiciono. Assim a gente sair da provinha que eu já te adiciono. Eu já te adiciono porque tu viu que tá bugado? Tá bugado aqui, ó. Os amigos ali não tá com o número certo. Não vai deixar adicionar. E agora eu vou aonde? E aí? Mas como ele se enfiou aqui e agora não... Não é aqui? É aqui, ó. Tá. E como que eu venho pra cá? O bichinho tá ali. Não tem onde ser queimado. Que medo. Não é aqui? Não é nada aqui? Não é ali dentro? Tem alguma coisa por cima. Atrás aqui não tem nada. Estamos monitorando. Que coisa. Pois é. Pegar algum equipamento aqui pra voar, voar. Subir, subir. Voe. Ah, vou convidar. Vou convidar aqui, então. Convidar no mundo privado. Deixa aqui, vai e vinha. 514. Aí, convidei. Pois é. E agora como que passo? Embaixo tem alguma coisa? Não. Nada escondido. Ali nada. O cachorrinho tá lá do outro lado. Até o meu cachorrinho ficou preso. Interessante. Não tem nada pra fazer aqui. Meu Deus. O que que tem que não vai? Ali. Vamos. Ah, eu jurava que eu tinha acertado. Ah, eu jurava que eu tinha acertado. Ah, eu jurava que eu tinha acertado. Não. Ah, não. Deu. Deu. Já deu. Não, não. Se não dá pra convidar, não tá funcionando. Então. Deu. É muita coisa, muito convite. Não, não. Já tá bom. Já tá bom. Tu viu como é chatinho de convidar ali. Se não tá dando, não dá. Não adianta insistir no que não dá. Pode convidar o Bielzinho. Vamos convidar o Bielzinho. 4, 9, 9, 1. Tá aí. Beleza. E agora? Mas que coisa mais séria. O que que tem? Ele tem que ficar pequenininho? Vou tentar ficar pequeno. Ficar pequeno. Deve ser essa a solução. Não tem jeito. Não. Eu acho que não era pra ter vindo aqui. Não vai escolhendo por tudo e nada. Não vai escolhendo por tudo e nada. Não vai escolhendo por tudo e nada. Que medo. Não tem jeito de achar a saída. Tá bom. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito de achar a saída. Não tem jeito de achar a saída. Push. Não tem jeito. science bunche no rails. Não tem jeito de achar a saída. Não tem jeito de achar a saída. Acho que passou, né? Acho que ele acertou naquele bloco Aêêê Tá, estávamos lá Hum, estranho Será que eu não estou voltando? Hum, estou a voltar? Meu Deus Agora sim virou uma prova terrível Estamos voltando Vamos pular E agora? Tá Aqui? Aqui parece ser o começo Que medo dessa coisa Tá Nossa Será que estamos voltando? Voltei agora pra ficar Daí sim Beleza Que medo disso Vamos ir pra lá Tá Uma dessas Classes É lá Vai ser do professor Não Qual será? Quem será? A próxima vítima Agora Nossa Nenhuma é Não é As classe É aqui atrás O unicórnio Sim Bem interessante Não tem como Cair fora Será que ali é o final? Será que ali é o final? O que é o final? Não tem saída Not Exit Tem aqui E tem lá De lá eu vim Eu quero ir pra lá Será? Será? Não Tá Vamos cancelar Essa Vamos pegar De novo Tem outra Poção? Não 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 é Essa De solução Pensei que era Pegar a poção E atravessar Não é E ali por baixo É alguma coisa? Estranho Vamos tentar A tática de antes Vamos tentar voar Vamos ver O que que tem Aí A tática de antes Interessante Nada Nada de novo Que medo Hein Não tem o jeito De ser o final Aqui Que coisinha Não Imagino como Me queimar Aqui Deve ter alguma coisa Mas não está funcionando Direito Não tem nada Nessa Glace Para queimar Tá bom Maravilha Bom Não deu Não deu Vamos para a próxima Desistir Dediti Vamos para uma prova Minha E vamos abandonar Chega 570504 Procurar Procurar Vamos no panetone Já que estamos sozinhos Vamos no panetone Ok Chegamos agora Para ficar Tá bugado Os amigos Ah não Agora está certo Aqui Agora vou convidar Todo mundo Que está online Aqui Acabei de te convidar Convidei de novo Convidei de novo Convidei de novo Convidei de novo Vamos aqui Nossa Mas que medo Daquilo lá Tem uma coisa De muito errado Naquele troço Vamos Aqui Maravilha Rebeca Está vindo Rebeca é corajosa Está indo Na raça Vamos seguir Vamos na Última Prova Alô Galera Olha Nós Aqui De novo Ok José Está 1 José Está por ali A Rebeca Está jogando ainda Vamos dar uma caroninha Para ela Vamos ver se ela está no mundo Vamos confirmar se a Rebeca está no mundo Se ela já desistiu Ah já desistiu Tá bom Não tem problema Vamos lá É para fazer que nem o José Né Pega aí Pega e usa um Um passarinho E voa, voa Voar, voar E para onde vou Ah, que coisa Está com todos os fantasmas Quase Quase deu uma trancadita Ali garoto Pentar alguma Uma hora ou outra Dá certo Ah Que pena Quase de Menta É Vamos pular Ah Eu passei Só que me atirei Me carrega Aqui Vamos ver se conseguimos Passar os dois juntos Vamos ver se vai dar certo Aqui Ah, ele não passa Carregando Belezura Ah Está começando Para não querer dar certo Opa Deu certo Foi só resmungar Que a coisa aconteceu E a coisa fluiu Ali garoto Beleza Ele ameaça Não pular E pula 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 Pipoquinha Maravilha Tentar não errar Para ir até a banderola E para os finalmentes Para o end of the game Ali Nossa Deu tudo Para dar errado Maravilha Ali garoto Bora Guardian Vibambam 3 Eu só vou nessa prova aqui Vamos abandonar Vamos terminar a live Tá bom Xibon Xibombombom Clara Santos Oi Tudo bem? Seja bem-vinda. Chegou para a hora do tchau. Boa noite. Estamos aqui. Ó, o admin tá por ali. Tá todo mundo aqui. Fantasminha. Vamos pegar mais um ou outro. Pegar mais um ou outro antes de ir embora. Oi. Certo, tudo certo. Clara Santos. Chegou agora para ficar. Trinta. Nossa, o pessoal pegou muito fantasma. Meu Deus. Faram direto coletando e coletando, coletando. Vamos dar uma rasteira aqui no mundo dos fantasmas. Tentar pegar um ou outro. Onde eles estão? Opa. Cresceu um do nada. Tchau, José Run. Tchau, valeu. Pegar um ou outro. Não vai dar para pegar sem até o final se eu não pegar um fantasminha ou outro de vez em quando. Ali. Opa. Pois essas abóboras aqui eu já tinha pego. Bugou o game Tanto que agora Sumiu Aparecendo de novo Esse que eu já peguei Fantasma Ghost Maravilha Vamos descer e vamos dar Tchauzito Tchauzito Para os Peoples em arte Tchau com as duas patitas Tchau com uma patita só Positivos para quem acompanhou Coraçãozinhos para a galera Palmas Risadinhas Dancinhas Um sustinho Coelhinhos Coraçãozinhos para quem acompanhou Coraçãozinhos bailantes Palmas Valeu galera Tudo que é bom dura pouco O que não é bom também Graças a Deus E a gente se vê Na próxima live Nesse mesmo bate canal Valeu amigos Até mais Fui Tchau Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.